A Campus Clinic Dr. Rui Monterroso recebeu o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, nas suas instalações em Amarante, no seguimento do protocolo de cooperação existente entre a Clínica Dentária e o país africano. Rui Monterroso falou-nos de tão importante visita. De facto é interessante uma visita que ele nos presenteou, privada, que o seu Primeiro-Ministro, ao qual desde já agradeço a presença dele. Apresentei o Amarante com uma visita a Amarante da nossa cidade, da nossa região. É impressionante que muitas vezes não sabem a beleza desta região. E também me presenteou como médico, que me escolheu para os seus tratamentos necessários. E de facto é bom conhecer novas culturas, é bom fazer novas amizades. E sem dúvida sinto-me muito feliz e alegre em nome dos amarantinos, em nome da nossa cidade, de trazer-te a um ilustre figura pública aqui à nossa cidade e à nossa Campus Clinic. Gostou de o acompanhar na visita ao museu? Foi fantástico. Muitas vezes eu dizia ainda agora ao nosso presidente, que está aqui presente, que o Museu do Amarante muitas vezes nós próprios não damos o valor ao que temos na terra. Nós sempre imaginámos sempre o loubre, imaginámos outras coisas e de facto nós somos muito humildes, não damos valor ao que temos na própria terra e temos que valorizar. Este protocolo entre a Campus Clinic e a Guiné-Bissau é para continuar? Não, é para continuar e a visita veio reforçar, porque aproveitámos reunir. Nós estamos com formação a apoiar equipas na Guiné-Bissau, no local. Estamos a tentar reestruturar e ajudar a criar o Serviço de Medicina Dentária num modelo de gestão e equiparado ao nosso europeu, que estamos muito bem. Essa ajuda está a ser feita de uma forma social, unicamente social, e com a nossa equipa, todo o pessoal da Campus Clinic, esperamos dar uma grande ajuda a este país, que já fez parte dos nossos antepassados, dos nossos países que nós tínhamos influência, que estávamos no ultramar, não era? E que nos acolhem com muita amizade, muito carinho e muita saudade.